Boas, estou de volta ao arco, depois de ter domado, eu chato ao menos, que me levou duas horas a domar, cheguei à base, fiz uns verídos, adiante aí, algumas coisas, não pode olhar, fio de nexos, a minha vida de base, a abertura do atlas, fio de nexos, e fiz mais um filhoso rex, como eu quero enfrentar a valsos, é que também ter um exército enorme de rex giga, o que for, eu tenho estes a crescer, e depois eu, já está aqui o aberto, já estou já, vão ter este simbibébete, já estou aqui, ele já cresceu, já vendei a fazer level up, tenho estes maioings, que eu vou buscar, alguns rocktricks com maioings, podemos usar a chada, mas, eu prefiro usar a maioing, só que, já tenho um vídeo como, ir lá buscar a, a buscar a maioing, só que, vou fazer este, já que aqui, é uma série, e não é só um tutorial, vou lá, aos genus, quer dizer, ao fashion, vou buscar, aos genus, antes de ir, vou fazer mais, aqui uns, 5TPs, que se deve fazer, porquê, por causa do peso, vou puxar o meu comando, a marcar, eu não posso fazer 5 de uma vez, porque, não tenho peso suficiente, portanto, acho que está, vou só guardar aqui o excesso, buscar o objeto, é importante este fato, no laser, que se desbloqueia, a receita, que está lá, é só ver, tem, tem que ser feito, no fabricator, ou no text clipator, e eu, vou lá, vou levar, uma cama, esta cama, tem um cooldown menor, agora, vou colocar, o cooldown dela, após nascer, no laser, quando eu sou a moca, o cooldown é menor, vai cá, a cama normal, acho que são 2, 3 minutos, por isso, compensa-me a usar esta cama, e eu quero uma fundação, também, posso fazer uma fundação, de ferro, vou pôr lá no chão, vou fazer uma fundação, vou fazer uma vanilha, porquê sim, porquê sim, vamos lá então, vamos lá então, vamos lá, vou só, agora aqui, uns quantos, não, não é considerado, 1 ou 5, porquê, por alguma razão, vamos lá então, é só usar o teleporte vamos embora ao nascer aqui no ao nascer aqui em Louvéis eu recomendo nascer no Edson porque é um sitio sossegado não costumo ter só alguns captores mas no spawner não costumo ter e a pedra todas as chamas azuis vou postar em aqui vou deixar aqui este este tem um também como podem ver aqui tem ali as chamas azuis já tem ali o rocker aqui e tudo este é o melhor farm para chamas azuis já sei no inicio já precisam de umas razões para fazer o fato eu vou colocar a cama e o tp aperta do sítio e um só salta para apagar os ovos eu deixo sempre aqui um tp se não tiver modos de teleportes deixo o transmitter aqui faço uma pequena base este é só vou colocar uma fundação e uma cama mas costumo fazer uma base aqui neste sítio e eu deixar a cama que azua enfim podem ver este é o sítio que eu costumo deixar se quiser se quiser as coordenadas tem o gps onde tem o gps do essas são as coordenadas sim ali as coordenadas do próximo spoilers aqui costumo deixar aqui uma minivase será que quando eu venho cá é só para fazer o vosso ou para deixa a minha picareta não posso tirar a picareta não posso tirar a picareta não posso tirar a picareta faço aqui um pequeno armário e guardar o fato extra aqui tem um teleporte eu posso chamar os itens de volta e os dinos mas quando só não tem teleporte faz aqui assim mete um fato extra e deixa um dinovador neste caso está meio limpo mas pode ser outro vou deixar isto aqui que não preciso vou deixar uma picareta também as máscaras agarras vou deixar alguma escala afinal está aqui no GPS podem ver é eu só tenho que equipar o fato antes de eu vou usar a shadow mas não é para os ovos então podem ver é está pronto pode-se pôr a a poção na mas também vim não está isto aqui está eu não vou upar pontos em vida não podem ver vou upar peso que é para cair bastante ovos e está pronto aqui falta eu não ia domar eu não ia domar eu não ia domar eu não ia domar no local da luz porque por sinal os dinos estão sempre a atacarem aqui eu não quero ter os animais a chatear pode ser um local da luz leve ao baixo aqui a costuma ter vou precisar usar um local esta planta cubra-nos agora vou ficar aqui ia ficar para ela dropar a seed e assim é mais fácil domar o local da luz mas não quero estaria a esperar deixa-se encontrar aqui o local da luz este aqui é do mal este este porco olha o basilisco este aqui é o basilisco mas tenho outros mapas agora mas está aqui o local da luz claro também está bem que o level não importa mas não é preciso de daremos os piores ok nice o ideal era matar os level abaixo mas depois quando vier mate vou tomar isto também se meto na pocket ou se morrer um tenho outro se quero tomar para garantir que o nameless não me vai chatear os dinos são um bocado mais fortes que os normais por isso com bem com bem com bem do maior dinos mas aberrantes normalmente não interessa se é aberrante ou não os dinos lá na radiação levam dano o spinel é o único dino que não leva dano eu queria que tinha que ser aberrante para não levar dano mas nunca testei o normal só que sei se o spinel não leva dano nenhum de radiação ele até é um dos melhores tempos para jogar 11 só que ele não agora tem a main wing eu vou de main wing jogar agora é um dinos aqui tudo novo vai lá como podem ver ali que a planta espécie dizer assim só como uma e se ficássemos lá perto daquela perto da planta ela devava assim podemos comprar a sida no Genesum na loja não tenho a ver já está tomado vamos então buscar os autodrinks aqui há muitos caminhos para ir aos ovos eu uso sempre este até as vezes o salto de espina salto montado no espina só tem que ter cuidado daquela terra no sítio certo mas também dá para fazer o salto montado no espina daqui e só o torque speed dá para fazer vou até agora usar main wing ou de main wing deixa eu ver o que tem melhor o sítio é este vou colocar aqui umas carnes das minhas só para ele só para ele vou só ativar a luz para ativar a luz e ser manual é aqui tia play emotes play emotes e daqui a light light porque não dá para ser light o sítio será que é a clap agora? oh a clap não sabia desse ali em baixo é o sítio que nós queremos ir e vamos ir mar em direção em direção as roteiras como podem ver a main wing levantando de radiação ele desculpe não vai amentos ele 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 não vai nunca ir Ok. Proxima. Caraca, passando lá. O que é isso? Abertura 234 Nice,nice,nice 36 A ideia ela é pegada todos, para se pautar melhor. Ela não estava ocupada em vida. Claro que ela não vinha pôr alguns pontos em vida, mas... Eu quis ver aqui. Eu vou ver logo. Que é isso? Tem bastante olhos. . . o o o o o o o o este não tem nem pescado agora não viante não sei se não tem nem não quero perder a maioria sei que eu tenho 90 mas... lugar... só... te du... eu uso da sorte e agora o tp para o vaso just in time mesmo tempo claro que o ideal era o par vida não é sequer o peibido mas se tivesse o par da vida já ia aventar mais ela esta com efeito de não acredito que nem funcione o que é a crepado banila eu só quero quero encontrar a planta para encontrar a venda aqui está a planta e aí eu vou colocar aqui e aí 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 eu vou trocar mais bem para a outra eu vou trocar mais 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 para a outra Só quero dar, deixar aqui os jogos, tenho que ser para se virar pela capa, vou lá, fazer uma cabana, não devem ter de facto, sem ter cuidado com os jogos, não se estranhe, tem 3 jogos, 2 bons, 1.271.324, acredito que seja o level máximo de 324, não tenho certeza, mas, talvez não seja o level máximo, porque 324 level é o level máximo dos techs, mas, está ao mesmo nível que os techs, é só virar aqui, seguir a água, e poderia vir para o outro lado, mas, estão os olhos, aqui são os carquinos, os caranguejos, as pessoas matar e formar com a motoseiga, forma muito, muito polímer, se matar um carquino e formar com a motoseiga, não, tem um polímer para, para tudo e mais alguma coisa, as girafas são aburrados, talvez tome aqui as girafas, por exemplo, é só seguir, aqui é bom é que são só 3, 3 artefatos, 3 cavernas, aqui é a entrada, aqui é a entrada, eu vou fazer uma troca, não sei é que eu esqueci o sino, eu ia usar o sino Macrops, mas, deixei-o lá, então vou mesmo, é só de chá, deixa eu ver aqui o chá, mas, pensei que eu queria um chá, não, porque, ele aqui não, é uma maravilha para fazer as cavernas ao resto, é só seguir em frente, aqui é que começa a ter inimigos, se está a ver que não, para usar a cavernas, está a mordar, aqui também se pode domar o Glowtail, que é o Lagarde de Luz, e uma coisa boa é que o Carquinas não desmonte a bachada, que é o principal? do sábado é que oادa passa, o que faz em Glowtail? este chá eu tenho, deixa eu pensar, vai haver aqui em Glowtail, Se tivesse o Sin Macrops vou lá lá até ali, com o Sin vai ter que ser deixado. O que é que me desmontou, acho que deve ter sido. Deve ter sido a Amadorso. Aproveito e pego o Sin Macrops e fechar-me uns itens. Eu tenho ATP a mais, vou até postar o ATP. Não sei o que é que me desmontou, mas provavelmente foi... Acho que aqui por aqui também não. E é mais perto. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Se eu tivesse uma Pample assim, provavelmente tinha sobrevivido. Mas não tem. Onde é que está? Aqui. Agora a cocina será mais tranquila. Aqui só. Aqui em frente. Não tenho a Amadorda melhor também. Não sobraram-se o mesmo fato. Aqui em frente. Eu não vim a pensar fazer a cabela. Mas... Não sei. Já fica feio. Aqui em frente. Não sei o que é que é o... Eu estou explorando. Não queria... Não queria... Não queria nada. Mas aqui ele abriu. Abriu. Isto aqui é feito o leading. Do Ravager. Ele mata este Coltel. Para se mandar dele. Eu usei o Teleport. Se não tiverem esta moda. Podem usar a Coreia. Tem aqui outro. Tem aqui outro. Tem aqui outro. Tem aqui outro. Vamos lá até. O Raptor está a desmontar. O Raptor está a desmontar o local. O Raptor está a desmontar o local. Eu acho que não vou tentar desmontar o... Acerto, fui eu que vou tentar desmontar o cara. Eu acho que não vou tentar desmontar o... Não vou tentar desmontar o cara. Então foi isso que aconteceu com o cara. Não é normal. Sinceramente. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Descontro se desmontar, de mim. Agora é normal. Não sabia o que era essa. Aqui está o outro lado. Só um cara aqui. Não sabia o que era essa. Aqui está o outro lado. Aqui está o outro lado. Ok. Até ao próximo episódio. Espero que tenha gostado.